Salve, salve! Bom dia a todos os nossos seguidores, ao vivo aqui para vocês nas plataformas do nosso querido YouTube, Instagram, Facebook, trazendo informações do Mundo das Ondas, diretamente da nossa querida Praia Brava. Nessa segunda-feira, que amanhece com sol entre nuvens, ele apareceu lindo, maravilhoso, mas nesse exato momento ele está escondido, literalmente, atrás dessas nuvens. E de acordo com os gráficos do Surfiguru, o Praia Brava hoje recebe ondulação de sudeste, recebendo leve influência de leste, com séries de até um metro no decorrer do dia, o mar está totalmente em transformação aqui na nossa região, nesse exato momento bate um vento sul-sudoeste, com rajadas de até 15 km agora no período da manhã e no período da tarde, ele vira aí para leste-sul, com rajadas de até 35 km, totalmente em transformação na nossa região. A mínima hoje não passa de 14, a máxima de 22 graus, nesse exato momento está fazendo 19 graus aqui na beira da praia, bate esse ventinho, a ondulação aí vem chegando, há uma previsão de acordo com os gráficos do Surfiguru que melhore bastante no decorrer do dia. Salve, salve o Rio Grande do Sul, todas aí, os estados conectados conosco através aqui da plataforma do Surfiguru. O pessoal tentando fazer o cerco ali, vamos lembrar aqui que é um beach break, a ondulaçãozinha está demorando um pouco para entrar, mas quanto mais para o meio da praia mais ela entra. O mar totalmente em transformação aqui na nossa região aí chegando no período da tarde até com 11 segundos no período, hein? Então o mar vem ganhando pressão nessa segunda-feira e desde o dia 8 de maio de 2020, a Prefeitura Municipal de Itajaí publicou o decreto número 11.885, barra de 2020, aonde o uso obrigatório de máscara em todos os locais, galera. Inclusive andando no calçadão. ontem tivemos aí muitas denúncias no canal e também vimos que parecia verão, literalmente uma praia em pleno verão, não parecia que era pandemia. Estamos aí dando uma voltinha para você na câmera. O mar está totalmente em transformação. Então galera, vamos respeitar aí o decreto municipal, vamos respeitar a vida do próximo, né? É só assim que a gente consegue levar para as próximas gerações aí esse paraíso. Olha lá, o mar está totalmente em transformação mesmo. Você que ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, inscreva-se lá, deixe seu like, comentário, compartilhe. Isso é necessário para o YouTube entender que nós estamos aqui todos os dias atualizando vocês sobre o mundo das ondas e também tudo aquilo que vem acontecendo na nossa querida Praia Brava e região. Então o informativo da Associação Comunitária dos Moradores da Praia Brava é que venham praticar o seu esporte, mas não se aglomerem na beira da praia. Há um decreto municipal, a partir da data de hoje, dia 1º de junho de 2020, a guarda municipal vai intensificar um pouco mais a fiscalização em cima da areia, aonde eles vão pedir para as pessoas se retirarem da areia porque não podemos ter aglomeração. Tá? Vamos aí respeitar. Você que está praticando o seu esporte aqui na beira da praia, lembre que o uso obrigatório de máscara é foda, galera. É foda. Infelizmente estamos aí, o pessoal tá aí, ó. Estão querendo fechar a nossa praia, a Associação dos Moradores querem fechar a praia somente para os moradores, pelo menos agora nesse tempo de Covid, mas a gente tem comércio aqui dentro. Muitas pessoas dependem desse comércio que funciona aqui dentro. Então vamos respeitar, vamos aí manter o distanciamento social, é o mínimo. Enteleza, galera? Vamos fazer isso, ó. O mar começou a dar uma melhorada aqui na frente. Vamos dar uma voltinha na câmera aqui. Olha ali. Eu conheço alguns surfissuras aí que estão voando por ali, hein, Rodrigo Lima? Salve, salve aí, galera lá conectada com a gente no Instagram. Vamos lembrar que estamos nessa nova plataforma aqui, onde o compartilhamento tá sendo em todas as redes sociais aí. Não deixe seu lixo na praia. Vamos ajudar aí a pagar o ingresso toda vez que você vir aqui ou em qualquer praia, né, galera? Vamos lá. Retire pelo menos cinco micro lixos. Isso daí é o mínimo que a gente pode fazer para as próximas gerações. É o mínimo que... E sem contar que é um ato legal. Você tá catando aquele micro lixo ali e você fala porra, como que teve aquela pessoa e veio e jogou esse micro lixo aqui, né? Será que essa pessoa faz isso dentro de casa? É, acredito que por horário do almoço vai rolar um surf ali. Tudo depende desse vento. Se manter na previsão do vento de hoje, vai rolar um surf. Tá, vai rolar um surf sim. Para quem conhece a Praia Brava, sabe muito bem que não é esse horário que ela funciona. Nesse novo formato do Brava Connection News aqui para você, atualizando o mundo das ondas, trazendo informação da Praia Brava e região. Dando uma voltinha, quanto mais para o meio da praia a ondulação melhora. E a Associação de Surf Praias do Itajaí está com uma campanha para engariar novos sócios. Corre lá para o site da SPI-SC.com.br Vamos fortalecer o surf de Itajaí e da nossa região. E toda sexta-feira tem o programa Longarino, o seu programa de surf da Rádio Unival FM 94.9 Aonde chegamos com a previsão das ondas, trazemos informações da nossa região e claro, um playlist mais do que especial. Você que ainda não seguiu a nossa playlist lá no Spotify, corre lá, siga a nossa playlist no Spotify Longarina, Unival FM. Siga as nossas redes sociais, apresentação minha com o Rodrigo Sikorski e uma galera muito show de bola, fazendo parte dessa família, trazendo muita informação aos monitores das ondas. Aquele grande salve ao nosso querido Sandro Guaranás. Ele que sempre aí traz as informações dos cursos do Surf Guru, que é a melhor plataforma de previsão das ondas do Brasil aí. Há muitos anos trazendo as informações para todos os amantes das ondas. E não só eles também, a galera que veleja bastante, a galera que gosta daquela voltinha de kite. A ondulação começou a receber bastante influência agora de leste, o vento ainda vem batendo no quadrante de sul-sodeste. Ele vira aí para o fim do dia no mesmo quadrante, mas a ondulação começou a melhorar aqui na frente, hein galera? Siga o nosso canal lá no YouTube. Compartilhe nossos vídeos. Também as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, Twitter. Estamos em todas as elas aí trazendo informações do mundo das ondas, informações da Praia Brava e região. Estamos um pouquinho ao lado da Casa da Coruja Buraqueira. fica lá naquele tronco de árvore, uma área de preservação permanente, onde que agora a gente vai começar ali a aumentar um pouco a proteção dos ninhos, tendo em vista que agora começa a época de reprodução. Então aos poucos a Associação de Surf das Praias de Itajaí em parceria com a Associação Comunitária dos Moradores da Praia Brava e também com o canal Brava Connection aí trazendo trazendo a revitalização do nosso local. Aos poucos vamos trazendo a vegetação nativa novamente. Isso não depende só de mim, isso depende de todos nós. Ali na frente do Raik parece que tem um chimichurri, a maré está mudando. Totalmente em transformação. mas ontem parecia verão na Praia Brava, galera, impressionante. Vamos respeitar o decreto municipal, use máscara em todos os locais, seja ele público ou privado. É o que está escrito no decreto municipal, tivemos até uma enquete esses dias atrás no canal e esse é um decreto municipal, está lá publicado, as pessoas podem consultar através do site da prefeitura que é o www.itajair.sc.gov.br e lá nas normativas está lá o decreto municipal onde o uso obrigatório de máscara em todos os locais. Beleza, galera, nosso boletim, as nossas informações tem um oferecimento cultural do Kekai Sushi Bar, o melhor sushi aqui da Praia Brava. Hoje inaugura endereço novo, então acompanhe os nossos stories lá no Instagram. traga o seu filho para aprender uma arte marcial conosco, Grace Barra, Praia Brava. Está precisando de manutenção no seu jardim, procure a Toque Especial Garden. Pensou em prancha, modelos exclusivos aqui para a nossa região, é o Loura Surfboards. Surfguru, o melhor portal de previsões das ondas do Brasil. ASPI, Associação de Surf Praias do Itajaí, AC Brava, Associação Comunitária dos Moradores da Praia Brava. The Backdoor Pub, a sua melhor casa aqui em Itajaí. Peça já pelo iFood. da Massa BC, o seu pão artesanal quentinho na porta da sua casa. E é claro, galera, o programa Lungarino, o seu programa de surf da rádio Univalho FM. Não se esqueça aí de curtir o nosso vídeo aqui no YouTube, deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. a qualquer momento eu retorno novamente trazendo mais informação da Praia Brava e região aqui para o Brava Connection. Eu sou o Rave Raimoad e chego com vocês todos os dias aqui, beleza, galera? Atualizando vocês aqui para o nosso canal de surf, cultura e arte ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava. Curta um pouco das nossas imagens aí. O vento está em transformação, olha ali o marzão em transformação também. Olha lá, está começando a melhorar. Acho que eu vou ficar um pouco mais com vocês ao vivo aqui nas plataformas. Porque ele está melhorando, está começando a melhorar, está começando a clarear o dia. Vamos dar uma corrigida aqui. Vamos ver. Aê! Dia lindo. Não tão lindo como ontem que nasceu de sol, mas tem um visual maravilhoso esse lugar. Meu Deus, lugar abençoado. O negócio aqui está melhorando, galera. O negócio está melhorando. Vamos ver se vai entrar mais uma lá. Parece, hein? É, está melhorando. Está melhorando. Galera, tem um surf. Tira sua roupa de dentro do guarda-roupa aí. Igual o nosso querido amigo Sikoski sempre manda lá nas nossas conexões do Longarina. Tira a pranchinha debaixo da cama. Boas ondas para vocês. Tenha uma ótima segunda-feira. Vamos ajudar a separar o lixo dentro de casa, o lixo orgânico do lixo comum. Lembrando que aqui na Praia Brava a coleta do lixo orgânico é todas terças, quintas e sábados. E somente na quarta-feira o lixo reciclável. Beleza, galera? Lembrando ali que você jogando o seu lixo reciclável você pode descartar também o seu óleo de cozinha na coleta seletiva. Bate um grande vento por aqui. Agora, mais ou menos, em torno de uns cinco quilômetros. é isso aí. Ó, o maré começou a secar, tá começando a entrar ali, tá começando a formar uma boa bancada ali. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube aí, deixar o seu like. E todos os dias nós estamos aqui no Surfiguru e também nos canais da ESPN, ESPN, ó, a SPI trazendo o boletim das ondas para vocês. É isso aí, tenha um ótimo bom dia e vamos que vamos. Javi Raimuade aqui para o Brava Connection News, seu canal de surf, cultura e arte, ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava. Use máscara e respeite o próximo.